Assumiu e ficou bom. A coisa foi o seguinte. Foi falha de memória? Não. Foi de propósito. Eu tinha... Foi o quê? De propósito. De propósito? Eu perdi de propósito. Não, por quê? Nunca escondi isso, não. O campeão não quer perder? Eu não queria, mas eu fui obrigado. Vou explicar. Meu empresário na época... Isso é uma bomba, hein? Isso é uma bomba. É, isso é uma coisa que eu vou tornar pública hoje. Até porque estou com você. O meu empresário era o Marcos Lázaro, que você conheceu. Foi seguramente um... Um dos maiores empresários do Brasil, mas era argentino. Argentino. Honrado, honesto, foi um empresário... Impecável. E a Fábio, maravilhoso. Tenho muito carinho por ele. Ele tinha na época Roberto Carlos, Elis Regina, Rony... Escritório na Rua da Consolação. É da Consolação. Simone e Benito de Paula. Cinco artistas ele tinha. Estava bombando. Não, mas imagina. Estoura a minha carreira na Europa. E eu fazendo qual é a música. Eu tinha uma temporada gigante na Espanha. Na Espanha? Na Espanha. Enorme. E na França. Rony, temos que perder. Eu disse, mas Marcos, eu estou nessa história aí. Como é que ele falou em portuñol? É, temos que perder, Rony. Eu disse, mas Marcos, eu estou lá tanto tempo nesse programa e tudo, aquela coisa. É. Não importa. Vamos pôr na balança, ver o que é mais importante. A carreira internacional... Ariola quer te contratar. Quatro milhões de dólares. Você vai fazer o quê? Você vai responder a perguntinha? Não, mas nós estamos dando 52% de ibope. Não importa a carreira internacional. Tem que perder, Rony. Bom, eu fui com a ideia de perder. Comecei, fui errando tudo porque queria errar. Isso é um segredo do Rony Ford. De repente... Dele com o Marcos Lázaro. Do meio para o fim. Eu disse, ah, não posso perder. Aí já era tarde demais. Não dava mais para ele? Não dava mais. Por sorte, perdi para um amigo, que era o Silvio Brito, que é uma pessoa que eu quero bem. E, de repente... Era para você sair do Qual é a Música e cumprir essas outras... Pois é. No dia seguinte, eu já fui para a Palma de Mallorca, no Mediterrâneo, para fazer minhas temporadas lá, né? Certo. Bom, inclusive, foi uma coisa que talvez não tenha dado muito certo. Porque o Marcos brigou com as gravadoras, com a RCA, com a Ariola, que ele era... Que eram as grandes gravadoras. Pois é. E que ele estava muito em cima de uma troca de gravadora para mim. E eu perdi, juro a você. Eu perdi porque quis. Juro, pelo que você quiser, que eu perdi porque eu quis perder. E quando você, na disputa, tentou recuperar, não havia tempo. O Marcos acabou. Eu estava destroçado. Você tem ideia? Uma coisa que você deve me ver, de vez em quando, em programas de game show. Nada, na vida, me incomoda mais. Se você quiser me atropelar com um caminhão betoneira, eu vou agradecer. Se você me convidar, muito melhor ser atropelado por um caminhão betoneira. Mas olha, me dê uma surra, me arrebente todo de pancada, mas não me convide para fazer programa de game show. Eu odeio. Mas vai ter um na rede de TV, agora você vai fazer. Nós fomos, sabe aonde, no Mega Sonho, Mega Sena. Mega Sena. Por quê? Marcelo é meu amigo pessoal. Liga para mim. Certo. Eu vou dizer o quê para um amigo? Eu recebo oito convites de podcast por dia, todo santo dia, é tudo amigo. Eu não tenho mais agenda. Eu não almoço em casa, só estou dormindo em casa e tarde. Ô, Rony, cortando você, não querendo. O Jô Soares falava, como é que ele falava? Sem querer, querendo. Sem querer, querendo. Eu falei para a Cláudia Bixiga, que vai te chamar para o especial de 25 anos da Rede TV. Eu só vou fazer esse Mega Sena com o Ronifon. Ela não falou isso para você. Não. Mas pergunta depois. Odeio. Eu falei, tem que ser o Ronifon. Já que ele fala que eu dei, eu quero ele no palco, no Mega Sena, que agora é Mega Sonho, com o Marcelo de Carvalho, e perguntando perguntinhas indiscretas para você. Olha, você sabe de uma coisa? Mas, Rony, então foi uma coisa que... Aí o Silvio falou, você vai ter mandado embora, pô, da Folha também. Me traumatizou. Me traumatizou. Essa história eu não gosto. Enfim, não importa, passou.